Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe, com mais um vídeo de X-Planin 11. Vídeo número 486. Com aqui com o Boeing 737 Maxsoico, com a Fly Virgual, pra fazer um voo de Florianópolis para São Paulo, Guarulhos. Galera, e eu quei malificado, aliás, não malificado, boas notícias, uma boa e outra ruim, aliás, boas ruins. A primeira ruim é que o surf por canal no Discord vai fechar, galera, que eu vou tirar o ar ainda hoje à noite, tá? E uma boa é que lançou o X-Planin 11, mas ainda pro X-Planin 11 não lançou, tá? E a outra ruim, que é relacionada com o X-Planin 11, é Que a Flytefagor, parece que lançou uma versão com o AQ620, exclusiva pro X-Planin 11. Ou seja, acho que o nosso aqui com o X-Planin 11 não vai rogar no Goze, mas isso eu não sei ainda, tá? Mas eu entrei com o Kaku com o AQ620, ainda não optei resposta, tá? Assim só vai pro X-Planin 12, quando eu lançar no Steam, tá? Ou seja, agora por enquanto, a gente vai ficar no 11, tá? Então, eu vou tirar o X-Planin 11, tá? Sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Obrigado por ter tê-lo a bordo. Obrigado por ter tê-lo com a bordo. Obrigado. 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 O avocador já está caminhando. Senhores passageiros, sejam privilégios ao voo Cafrai Virtual 9312, com o destino a São Paulo Aeroporto de Guarulhos e Conexões. Permaneçam sentados com 5 superávitos curantes com o voo e prestem atenção às discussões a seguir para a sua segurança. Obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao voo Cafrai Virtual 9312. Pronto para desconectar o revocador. Com licença, permaneçam com o cinto ao fidelado diante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem o ao ponto. Para abrindo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para posição vertical. Atendem o aviso diante o mar e periquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despecialização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Enchem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e desfilem normalmente. Ao cinto, o cabine é conectado e piloto-sílios na frente. Aumentar somente a porta precisada e informamos que seu assento é fruto antigo. Esta é uma nave com as minhas indicativas de emergência ao longo do corredor e o teto. E nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontram no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o visitar. Meu nome é Sofia, cheque de cabine deste voo e o nome da tripulação e de voo da família Klein. Desejo um bom voo. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate it near emergency exits. Once again, we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seat belt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, keeping you warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow. Put it on your nose and now adjust the elastic around the head and breathe normally. As this children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Thank you. Replicador já desconectado, pino removido. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve. Tenho um voo. Replicador já desconectado, pino removido. Replicador já desconectado, pino removido. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve. Tenho um voo. Vejo você. Vamos lá. 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 Tripulação, pouso autorizado. Chegando em São Paulo, galera. Chegando em São Paulo. 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 300 200 100 100 50 40 30 20 10 30 30 30 30 30 30 31 31 32 34 35 35 35 Não tenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão Eles podem ter se deslocado durante o voo Obrigado por voar com a Fly Lins Aéreas Virtuais Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items The moon moved during the flight Thank you for flying with us We wish you a great day Senhoras e senhores passageiros Vocês são bem-vindos a São Paulo Aeroporto de Guarulhos São 4 horas 24 minutos horário local Se você tem alguma conexão com o voo internacional Desembarque e pegue a sua bagagem na esquerda E espace no terminal onde é o seu voo internacional Faça procedimentos de imigração alfântida E verifique qual é o seu próximo voo Muito obrigado por escolherem a Fly Lins Aéreas Ok, eu vou gostar de uma ótima carta Uma ótima noite Esperamos e revê-los no nosso próximo voo Vamos lá, tocou! E aí E aí Vamos lá. 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 Então é isso galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e falou.